Olha só meus amigos do canal Raiz do Nordeste, olha aí minha mãe pegada aqui ó, ralando o milho, aqui é a sequência do vídeo, que maravilha, aqui essa fase é a fase praticamente a fase pra concluir né, porque depois disso aqui, depois de ralar o milho, aí vai ser colocada nos, vai ser, aí finalizar colocando açúcar né, que eu gosto de pamonha doce, mas tem a pamonha salgada também né, tem pessoas aqui que gostam né, então a gente vai fazer esse processo, adoçar ou salgar e aí botar pra cozinhar a pamonha, então a gente acompanha aí o vídeo meus amigos, ralando o ralo, e esse ralo é o ralo manual ó, tá bom? 1-2-3 Vamos lá. Olha aí, meus amigos, estamos finalizando aqui a relagem do milho, né? Ralando ele aqui no... Minha mãe tá ralando ele aqui no ralo. E a gente estamos finalizando. Ainda falta uma espiga. A massa já tá aí, ó. No ponto, viu? Olha aí, meus amigos, aqui, ó. Aqui vai ser a salgada. E aqui a gente estamos fazendo a doce, ó. Bom, meu Deus, tá aí. Cai, vão. Não tem nenhum... Ah, eu já sei porque ele tá vindo. Porque tem umas boas aí, viu? Tem umas boas aí. Melhor do que fazer daquele jeito. Lavou essa mão? Não, não tá bem nada. Bota a outra. Bota a outra. Quando ela falar, ele quer pedir assim, você fica... Botar duas palhas. Porque aí a palha é pouca, né? Segura. Amarrar a outra vez. Amarrar a outra vez. E... Tem um... Já deu isso, não foi? Vou botar outra palha, viu? Segura aí, vou botar outra palha. Vou botar outra palha no meio, que essa eu não amarrei bem não. Deixa eu botar outra palha no meio, né? Tá, peraí, viu? Achei muito api. Estamos finalizando, meus amigos. Finalizando aqui as pamonhas. Vou botar outra palha, viu? Peraí. Que a palha tá pequena. Eu tô pegando o dedo aqui pra amarrar. Aproxima, viu? Olha só, meus amigos. Aí, aqui eu vou botar a palha por cima, fazendo assim, ó. Vou pegar mais. Aí, a pamonha vai cozinhando. Ela já tá toda na palha. Os atis que amarra é na palha. A gente só faz assim. É mais higiênico, né? Tem pessoas que amarram naquelas, faz na bolsa e faz no coisa, mas eu não aconselho, não. Ela é mais saudável assim. Mais adequada assim. E aí, ela vai cozinhando. Ela vai cozinhando e vai recebendo o sabor, né? Da palha, viu? Deixa eu botar mais um. Fica uma delícia. Aí, aqui eu faço isso, ó. Aí, meus amigos, a pamonha cozida, ó. Olha aí que maravilha. Aqui já tá no ponto só de tirar da palha. Meus amigos, aqui a finalização do vídeo da pamonha. Olha aí, ó. Tá quentinha. Meus amigos, ó. Já tá pronta. Aqui é só degustar, né? Olha aí que maravilha. Aí, teve pamonha doce e salgada. A doce, a gente identifica porque foi colocado duas fitinhas. Duas atinhas. A gente chama essa tirinha, que é do próprio milho. Da própria casca do milho, a gente faz, né? As tirinhas. Então, aqui é doce. Essa aqui é salgada, ó. Pois é isso, meus amigos. Eu quero agradecer a todos pelo apoio e pela força no canal Raízes do Nordeste. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe o like, tá bom? Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sino das notificações porque estamos postando vídeos novos aí todos os dias. E o YouTube notifica aí seu aparelho de celular com a notificação. Até mais.